Um passe de três dedos para o gol do Mineiro, o título mundial. Ele é um cara como o Gilmar, ele vive sorrindo. Você imaginou um resenho, Gilmar? Você e a Luiz Chulapa? Nossa, e a Amaral, o Vampeta. Vai ter que ser cinco horas de programa. O Chulapa só acompanha assim, pessoalmente, pela rede social e tal. Pô, esse cara aí, ele é igual o Vampeta, o amor, né, que todo mundo gosta. Meu Deus, é. Só vive rindo mesmo, Luizão, né? Isso que na semana ia estar lá e faltou cerveja. Faltou, agora é duas semanas para chegar a cerveja lá. Ah, ela veio um batalho. Aí, quando ele abrir a capa do Batman, aí é um gol contra o Boca Juniors. Conta algum bastidor dessa comemoração aí, né? Nossa Senhora. É? Foi demais, né? Agora ainda está lá? Papai Muricy. Papai Muricy. No último dia, um churrasco lá, tem uma foto bonita. Está todo mundo na piscina, né? Engraçado, aí tem a resenha do... Teve um resenha, o Chulapa apresentando. Sim. Aí foi muito bacana, né? Muito família, né? Pessoal com a família toda. Depois teve o jogo. O jogo foi na segunda-feira, imagina. Teve jogo ainda? O jogo foi na segunda-feira. Nossa. Nossa. Cheguei lá sexta-feira. Nossa. Vai jogar como? Você sabe que eu ligo. Eu, o guerreiro, o Muricy. Vamos direto para a feijoada. Meu Deus. O jogo tinha, né? Na segunda. Nossa. Tinha. Teve? Teve jogo, mas foram dias assim maravilhosos. Pessoal alagoano, assim, é um povo muito, muito, muito gente boa. Nordeste em geral, né? Nordeste em geral, é que eu estou indo muito lá para Alagoas, Atalaia lá. Já fiz amizade com todo mundo. Mandar um beijo para o pessoal alagoano, principalmente Atalaia, a Luísa e sua família, seus amigos, Beto Gaúcho. Foram dias lá que eu me diverti muito. Nem cavalo aguenta. Não, estou me recuperando ainda. Batata, chega aqui. Ixi, agora vai caça. Agora é com você. Não caiu nele, vai, Batata. Agora, dividido. Não caiu nele. Vamos lá. Câmera 3. Quero ver se você é um cara equilibrado. Muxa a barriga, Batata. Questão de equilíbrio. Cinco perguntinhas formuladas especialmente para você, Batata. Você vai ter que responder a quatro. Eu já vou até eliminar a terceira, porque a gente já falou sobre isso no programa. Então, são quatro que você vai ter que responder às quatro. Tu não vai ter que nem sacar aqui o pauzinho com o número. Beleza. O taco aqui com o número. Quem te deu mais bicho no Corinthians? Não pode ficar em cima do burro. Edilson ou Marcelinho? Marcelinho. Então, já vai responder assim? Beleza. Qual goleiro te passava mais segurança? Ney? Abre o quadro aqui, Vãozinho. Se você ver o Maurício doido, eu vou fazer o Ney. A gente deu mais segurança. Ney é o Maurício. Vai, o Maurício vai te matar. Se não é o Maurício. 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 Muito mais? É, às vezes, quando a gente saia falta, toda a barreira ficava olhando para o gol, né? Para todo mundo ver o gol. Vou perder o gol, Rona. Ninguém queria perder o gol. Mentira. Maurício, a gente... Você jogou no México e na Polônia, não jogou? Hã? Sim. Você fez mais sucesso com as torcedoras no México ou na Polônia? Pô, vou falar México, porque isso foi em 95, não estava nem casado. Não, mas aí independe. Isso aí, não é? No México, no México. Uma coisa que foge do teu controle, do teu domínio. Estava 19 anos para 20. Na Hotmart, eu já fiz mais de 9 mil reais, apenas hoje, na Kify, já fiz mais de 8 mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método para você fazer a sua primeira venda em 24 horas, sem aparecer e sem investir em um único centavo. Toca aqui em Saiba Mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toca aqui em Saiba Mais.